Olá amigo, tudo bem? Então vou passar uma levada hoje que é uma levada muito conhecida que é tocada em hinos mais antigos tipo nesse hino aqui ó Também usada naquela E é uma levada bem simples Vamos lá, é o seguinte A levada, vamos imaginar aqui ó Tá é pra baixo, Ti é pra cima Então a gente vai fazer dessa maneira aqui ó Tá, Tati, Tati Não é pra pensar na Tatiane não Tati, Tatiane não É tá pra baixo, Ti pra cima Então a gente vai fazer dessa maneira aqui ó Tá, Tati, Tati, Tati E o que acontece? O primeiro Tá vai ser em todas as cordas Tá E aí depois a gente faz Tá só na grave Ti só nas agudas Tá só na grave e Ti só nas agudas O primeiro é em todas Depois grave e agudo Grave e agudo E lembra do Tá pra baixo Ti pra cima Então a primeira em todas Depois grave e agudo Grave e agudo Fica dessa maneira aqui ó Tá, Tati, Tati, Tati Sempre lembrando que a primeira em todas Depois grave e agudo Grave e agudo Todas grave e agudo Grave e agudo Tá certo? E aí então fica Tá, Tati, Tati, Tati Tá, Tati, Tati Eu vou fazer Ela no acorde de Sol maior Depois Mi menor Dó e Ré Só pra aplicação prática Tá bom? Três e quatro e tá Tá, Tati, Tati, Tati Tá, Tati, Tati Tá, Tati, Tati Dá até pra tocar o início Dessa música aqui ó E todas as provas Que eu já passei É bem difícil senhor A gente ouvir Acusações Do fim tentador Aí eu não vou continuar não Vou ficar só nessa parte aqui ó Tá, Tati, Tati, Tati Tá, Tati, Tati, Tati Tá, Tati, Tati Tá vendo? Bem simples Sempre lembrando que o primeiro em todas Depois grave e agudo Grave e agudo Tá bom? Tamo junto Estúdio Música E aí E aí E aí E aí